Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô com o pau. Eu vou pro pau. Aí é o azar de quem ficou aí, ó. Eu não vou, cara, ó. Ó lá, ó lá. Aí, aí. Olha o NAC, olha o NAC, olha o NAC, olha o NAC. Muito irresponsabilidade, velho. Muito irresponsabilidade do Nakano, velho. E gira, e gira, e gira, e gira, e gira, e gira. E a gente não pausou. Aí, ó. Cara, é muita irresponsabilidade dessa logo, hein, velho. Segue o jogo, segue o jogo. Cara, eu vou pular com essa C4 na B, com ela na mão, velho. Pra dar um... Eu vou picar, 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 picar. Não, não, não precisa. Entra a liga, entra a liga. Boa, boa, boa. Nossa, já deu tiro de aviso aqui, velho. Bora, 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 bora. Ele não vai achar, ele vai achar que é fake, tá ligado? Tiro de aviso, ó, implantou. Ele me ataca com a bomba, ruim, planta. Os caras lastram muito, sério mesmo, velho. Não, a gente brinca, a gente brinca. Legal. Legal, aí o time todo jogou, sem brincadeira nenhuma, velho. Até quem tava away jogou, velho, legal. Sabiam que eu fui no banheiro, fizeram até piadinha aí. Sabe que é difícil a situação. Sabe que é difícil o quê, Gaon? Ué. Tem essa, tem essa. Que situação? Fica chato a lastrar, porque... Aí, ó, o Liminha, o Liminha concordando, porque o Liminha também sabe. Quando ele foi lá no gel, ele levou uma lupa. Aí, aí, legal, legal. Ó a piadinha do Liminha. Vai, 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 ó, popcinha, popcinha. Nossa, que pop. Jungle, ah, sai fora. Legal, legal, legal. Morreu quem tinha que morrer, morreu quem tinha que morrer. Morreu quem tinha que morrer, velho. Bora, calma a mão, calma. Pela, gente. Não, brincadeira, ainda beita. Aí, a gente... Ué, vamos fazer o NAC por trás, vamos fazer o NAC por trás. Ué, ué. NAC por trás. Como assim fazer o NAC por trás? Faz o Vogue, faz o Vogue. Vamos fazer o Zachear. Eu comprei, eu comprei a minha, eu comprei a minha. Gente, então, onde você tá indo, tipo? Ó, ó, ó. Pô, aqui não é LOL, não. Ó, ó, Liminha, vou deixar uma SMOKE aí no seu pé, ó. Tem uma SMOKE aí pra tu. No seu pé, no seu pé. Lá no seu pé, lá na frente, cara. É, no meu pé ou lá na frente, pô? Aí... Pô, no seu pé lá na frente. Ó, eu vou fazer uma HE pra ver se tem na SMOKE. Vai, 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 vai. Sim, sim, ela é morena. Aí, ó, ó, a mágica tá feita, a mágica tá feita. A mágica tá feita, agora entra, agora entra. Cabecinha caiu errado. Ah, não fez certo. Nada sacou, caiu certo, me respeita, pô. Me respeita, me respeita. Beleza. Vou plantar, entra na base, entra na base, entra na base. Tá de boa, tá por que devia. Nossa, me fudindo. Beleza, lanche dois. Consegue plantar? Vai, Gal, vai ser um. Zeradaço, zeradaço. O 2 da. Um de erro e um liga. Liga Zeradaço, tá? Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Aaaaaaai. Pô, Nakano, sério mesmo, velho. Você tá jogando nível Liminha e Titã, cara, com toda humildade, cara. É que você tá me sentindo agora? Então espera esse round de P. Não, é. O pior é que tá o dia inteiro. Então espera esse round de P. O dia inteiro nessa, pô, nessa piadinha, cara. Você vai ver esse round de P. Vou encher sua boca de alegria. Legal. É que eu mato quem? Eu chamei atenção do N. Puta, que pai. Eu não vou me dar. Uma bola. Vai bem, vai bem, vai bem. Vai bem, vai bem, vai bem. O seu palácio. Ai, ó. O seu palácio. O seu palácio. O seu palácio. Janela. Alá. Pô, matei dois, tá bom. Vocês querem que eu ganhe essa? Quero, quero. Quero. Queira, que você consegue. Legal, legal. 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 Ah, ele é minha, ó. Já faz o que tu faz melhor. Tá. Ele vai pegar a K no L aí, vai tentar. Aham. Ele deu as... Não, L é o Titã. L é o Titã. L é o Titã. Ué. É, rapaz. Ele vem pelo rato, ó. Ah, eles tão com a C4 base, velho. Eu acho que ele não sabe da C4. Ele tá perdidão, mano. É. Ele não sabe dessa C4 aí. Pode correr. Confia, pode correr. Aham, pode correr. De faca na mão. Obrigado. Ó. Nossa. Tô chegando agora. Onde eu sento na HE? Tá ficando... Ai, tomou, tomou, tomou. Nossa. 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 Cai, ó. Cai, ó. Quem joga, joga. Quem joga, joga. Quem joga, joga. Aonde? Cadê? 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 Na areia. Eu voltei. Ele meia. Ele meia tá conseguindo. Tá. Eu vou matar o gênero aqui a pôr. Toma. Um por um. Um por um. É os dois lá. Pode enfocar a mão. Tá. Certeza, Stilega? Aham. Matematicamente aqui, Stilega. Qual a chance disso aqui acontecer? Ele tem mais chance ligado que os caras. Ah. Será que é a skin que eu não tenho? Que eu não tá fazendo aí pra frente? Ah, ele tava bem. Tá bem ainda, Lime. Tá bem ainda. Tem bala. Acabou a bala. Tem uma. Tem uma. Tem uma minha. 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 Vai defusar, Titã. Fica falando aí. É, deixa o cara ajudar. Mano, você fez mais do que qualquer um imaginava, tá ligado? Você fez muito mais do que qualquer um imaginava daqui, velho. Aí não precisava, Gal. Smoke liga atrasado. Meu rato. Rato. Acho que é rato. É rato. É rato. Liga, não sobe. Peguei um, peguei um. Tem mais rato. Peguei meu frag. Hã? Não, eu não vi isso com o tempo. É. Caralho, que tática dos caras, velho. Que balé, viu? Que dá. Mata um que a gente ganha esse deus. Pode, não. Pode, não. Ó, tá acontecendo. Tem smoke e tem defuse, tá? Só não pode morrer. Morreu. Aí, tá indo off. Pode, boa. Pode, boa. Pode, boa. Pode, bala. Tem smoke e defuse do seu nada aí. Já era. Valeu. Beleza, beleza. Valeu, legal. Valeu, valeu, valeu. É A, hein? B, B, B. Ué, B, B, B. Ué, B, B, B. Ué, B, B. Ué, B, B, B. B, 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 B. Ué, 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 Ué. Ué, 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 Ué. Ué, Ué, Ué. Ué, eu cheiroei A. Não, já tava lá. Não, pô. Aí eu tiro o A. Caralho. Mano, eu mato os corpinhos, viu? Pra nós. Eu também, eu também. E, e, tem round, tem round. Bora, tá, eu tenho a ver na van. Pô, o default vai ver, o default vai ver. Beleza. Bonit, bonit. Nossa, o cara, mercado, caramba, velho. Deitei todo mundo e não peguei essa kill, que era fácil. Caralho, é culpa minha esse round. Mano, não acredito que eu tomei essa kill. Caverna, legal, legal. Nossa, espetaram uma, espetaram uma. Nossa, te mentei, te mentei. Mudou a pisca da risca, que tela. Voltou, voltou bem, voltou bem. Não, voltou em C4. É B, é B e já penetrou. É B e já penetrou. Tá, tá, tá. Já matou no B. É A, é A, é A, é A. É A, é A, é A. É A, é A, é A, é A. É A, é A, é A, é A. O Gal tá 100% garantido, velho. Arma na mão. Olha lá, um palácio. Legal, legal, legal. Calma, é. Matei o meu. Calma, calma que eu to chegando pra resolver ele, minha. Só chama atenção, dá um tiro de aviso aí só e já tá ótimo. Tá chegando no Bomb. Um Default. Um Default é um Palácio. Default é um Palácio, certeza? Não, não, calma. Um Default é um perdido. Legal. 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 A gente não ganha essa nota demais. Velho, velho. A gente não vai ganhar isso ainda. Velho, você viu que eu não ganho isso. Vamos brigar pela economia. Vamos brigar pela economia. Eu achei que eu tinha matado, juro. Eu achei que eu tinha matado, não foi por querer. Igual eu dropei pra tu. É, é. Dropei, dropei, dropei. Beleza, ele meia. Legal, ele meia. Não precisa, não precisa, não precisa. Vendi, vendi. Não precisa. Legal, legal. Saí bem. Ué, cadê minha cara? Quem pegou minha cara? Nossa, ficou sem a cara. Cuidado, sério. Deu um bug do mouse. Bem meio, bem meio. Legal. A gente pegou minha cara, velho. Ó, ó. Bug do mouse. Pô, aquele bug do mouse, velho. Aquele bug do mouse lá de novo. Esse é um aqui, ele vai errar, então vem da vez. Ai, é drama, velho. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá, tá, tá. Eu vou fazer uma loucura. Eu vou fazer uma loucura. Eu vou fazer uma loucura, gente. Olha aí, ó. O mouse tá funcionando. Aí dá esse negócio. Jungle, Jungle. Fênix. Jungle, pô. Meu mouse travou. Meu mouse travou. Meu Deus, sai daí. Sai daí. Meu Deus, ele não vai plantar. Não vai plantar. Não vai plantar. Ele tá pegando aí pro default. Default ainda. Legal, legal. Chocou, chocou. Chocou, chocou. Pausou, velho. Pausou, cara. Mano, eu achei que eu tava trolando. É real isso? É real, é real. Mano, bom, bom, mas beleza. Agora eu descobri que se bugar é passear o console. Não tem volante ligado aqui não, cara. Ah, você não tava jogando de volante agora? Ah, se eu for, cara. Ah, pô, Liminha. Você, Liminha. Eu duvido. Liminha, seu telhado não é nem de vidro, Liminha. Você nem tem telhado, cara. E quer falar umas piadinhas dessas? Cara, puxei a W da responsabilidade. Bombear. Pode ir pro meio. Bombear não entra, velho. Não, eu puxei a W. Cê sabe que não tem conversa. Eles só vão no ar. Só ganhando no ar. Eu vou pra ligar, vou pra ligar. É. Cê sabe que aqui não tem conversa, velho. Trotetris. Tá abrindo um diálogo. Tá abrindo conversa. Mais um. Beleza, aqui acabou. Valeu, valeu, gente. Tá feitinho. Tá feitinho. Tá feitinho. Tira bem tudo. Legal. Sai, sai, sai. Não. Eu vou esfaquear. Tira agora que eu vou esfaquear. Legal. Legal. Bem legal agora, jogadinho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vem esfaquear. Legal, legal. Vai esfaquear, sim. Acharam, acharam. Acharam, mano. Já aguarda, já aguarda, já aguarda. Vem, vem, vem. Vá, vá, vá. Aí o V morreu. Ele morria. Ele veio. Ele veio. Ah, baixou ele como? Baixou ele como? L, L. Nossa, tá quente lá no L. Nossa! Que beleza, hein, que beleza. Ué? Ixi! Nossa das contas! No final das contas... Não, pô! Paramba! Mas está todo mundo bem, pô! É. E eu tive problemas com o mouse, ali. Eu peço desculpa, eu peço desculpa. Eu fiz o meu e o seu. No final das contas...